Como desenhar o personagem de Divertidamente, esse que eu não sei o nome. Primeiro faça um círculo grande, um círculo menor e dentro mais dois círculos. Depois repete do outro lado, adicionando mais dois círculos dentro também. Faça dois traços na vertical, um mão do retângulo embaixo e faça um trapé. Adiciona agora dois traços curvados em cima e outro embaixo. E a gente vai praticamente contornar esses bolsos que a gente fez no começo. Contorne a parte do óculos, toda essa parte de vermelho, a parte de dentro do olho e vamos preencher de preto. Repete do outro lado, faça dois tracinhos curvados, um para a boca e para o nariz e vamos de novo contornar o esboço de vermelho. Dois tracinhos curvados em cima dos olhos para a sobrancelha e já vamos puxando aqui as mechas de cabelo. Olha que fácil. Só repetir o que eu estou fazendo de um lado e depois faz do outro um pouquinho menor. Agora a gente vai praticamente de novo contornar o esboço vermelho e adiciona aqui a mãozinha dele que vai estar entrelaçada com a outra. Sempre faça de um lado e depois do outro. Agora a gente vai colocar cinco tracinhos aqui na vertical e contornar essa parte de baixo. Adiciona essa curvinha para o braço. É um tracinho curvado aqui com vários outros tracinhos e essa parte que a gente vai contornar, subir aqui e fazer o pezinho. Isso para o vídeo de hoje, se gostou, deixa um like e uma sugestão para o próximo.